E aí, de boa? Eu sou a Nath e hoje eu vim conversar com vocês sobre preconceito. Primeiramente, né, o que é preconceito? É um falso julgamento sobre aquilo que a gente desconhece. Assim, deixa eu especificar. É tipo quando você olha pra aquela pessoa e fala assim, nossa, ah, não gostei. Você nem conhece, mas, ah, não, não gostei. Alguma coisa nela, não gostei. Quando você julga o outro, antes de conhecer, isso é um preconceito de alguém. Mas hoje em dia, nós usamos essa palavra para especificar qualquer tipo de agressão que a gente venha a sofrer. Preconceito racial, social, religioso, sexo, entre outros. O preconceito mais forte que a gente está vendo na sociedade hoje em dia é o racismo. Coisa que não deveria acontecer, pois a maioria das pessoas se esquecem de avaliar o que tem dentro e ficam julgando o que tem fora. Apenas isso, apenas uma pele, uma cartilagem. Quando nós morrermos, voltaremos tudo ao pó. E nada disso vai ser julgado. Apenas são essas boas assuntas. Ou não, né? Não está nada legal. Essa situação de, todo dia a gente sai na rua e escuta aquela piadinha. Nossa, o cabelo dela como é duro. Nossa, a cor dela, como ela é escura, né? Não combina com essa roupa. Ah, irmão, esse batom não combina com você porque você é preta. Esse tipo de comentários acesta, sabe? Coisa que não deveria estar acontecendo. Porque somos todos iguais. Independente da cor, religião, raça, sexo, etnia. Independente de tudo. O que conta é o que cada um tem no coração. E galera, vamos denunciar sim. Caso você veja algum ato de racismo, algum ato de preconceito, ou mesmo emprego. Se você for procurar um emprego, as pessoas não te aceitarem por alguma coisa sobre a sua aparência, etnia, sobre a sua religião. Isso é crime, galera. Crime. Vocês podem denunciar. Então, vamos cada dia ficar mais fortes e unidos aí. Porque somos um só. E é isso que conta. Agora.